Ah, queria mandar um salve pra minha avó, tá ligado? Um salve pro 759, pro 58, pro 840 Ah, isso daí Eu sou o Theo Tormenti da Bruçang Que chega nessa level dos MC de arrancar sangue Eu vou até pro Neia, eu sou da Alcateia Não falo de Dona Negra, não falo de Pangeia Até em bolo, falo o nome e já fiquei com medo Mas só que eu faço meu freestyle aqui desde cedo Freestyle é brabo, eu vim pra cá sem o Ricardo Eu tô cedo, eu de mais tarde É só pra gastar eu vou falar da Rafaela Que é minha amiga, mas ela é cria de favela A gente queria se pegar na passarela Mas estourou um tiro, ela sumiu a Cinderela Meia-noite, a levada mais sincera MC Tormenti, a rima é brabo e florifera Eu sou da Marginal, eu sou do RJ Sabe que minhas ideias não é de idiota Fui pra SP, eu fui pra Odeia Votei no RJ pra bater em umas cara feia Os MC que fica puto, mas é por isso que eu faço rap debaixo do viaduto até no trem Em qualquer lugar que eu vou A levada mais sincera já pirei, bolou É freestyle, mas levado foi, já encaixou Esse é o mano, o Razek, cabelo de couve-flor sem caô Não tem problema, sabe? A gente brinca Às vezes nas batalhas eu roubo no Paroímpa Isso daí pro MC poder começar, pra mim poder versar e ele só conversar com si mesmo Sabe como até um torresmo Só que pela vida eu nunca vou seguir a esmo Esse é meu freestyle, essa é minha rima Não tem problema, eu faço isso aqui pela minha mina Pelo rap, pela minha família e pelos meus irmãos É o MC Tormenti lá da reta do João Que dá colagem no BRT e no 40 Sabe que a levada é muito brabo e violenta Um só via até pra grito filmes Como o mano Razek vai falar que também é grito crimes MC Tormenti no pique de um constantine Fazendo freestyle com a rima que já oprime Sabe que eu vou pegar e tomar um hamburguine E depois até dar um beijo na marquezine E fazer freestyle brabo a rima que é santa crime Depois pegar a mina de biquíni, isso daí É fenda do biquíni, Bob Esponja Eu faço meu freestyle, minha rima que é muito louca Mas só que eu quis beijar a pérola E o seu sirigueijo foi e jogou dinheiro na minha boca Não sei, às vezes eu falo até umas besteiras Mas eu venho até aqui pra madureira Eu mando um salve pro RRJ pra geral Salve pro GCL é marginal, que é maneiro A rima não cala, salve pro Rafael Porra guarda a mala, tá tirando foto Vou postar no Facebook É o Tormenti que não usa baby look É o MC Tormenti no beat do Badabon Sabe que quando jogar no beat isso dá bom Eu faço meu freestyle, mano, eu falo pra tu Às vezes eu pego umas mina parecendo um babalu Ou então, um big big quadrado aí sem cabelo Não tem problema, rap é pesado, é o cerebelo Isso daí, meu mano, sou do RJ, Rio de Janeiro Salve para o hip hop inteiro Já tô cansado de rimar Por isso eu já cansei e eu já vou me apresentar É isso que eu faço Tá ligado porque eu sou vagabundo Me amarra e fala várias merda em 45 segundos Pode parar, pode parar, pode parar